Parabéns! Quando ele levanta, ele pega o parabéns! Na sala, vamos lá! Esse aqui não é o rabicho não! O rabicho não! Não, o rabicho não rolou já! É o rabicho! Parabéns! Pera aí, eu vou sair dele! Parabéns a você Nessa prata querida Muita felicidade Nós sonos de vida Além其實idade Ê será que doceira É o Bicapôs! É o Bicapôs! É o slack, é o across! Que salve assim? Trinale, silale, silale Aêêê! Bruno! Aurelio! 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 Era um abenço! Tem que cantar paramento para a Aurelio e para a vida! Vai rir para sempre! Pra você! Nessa data! Querida! Muitas felicidades! Muitos anos! Querida! Abrei pra você! Minha donaça querida! Minha felicidade! Muitos anos! Aurelio! É Pique! É Pique! É Pique! É A! É A! É A! A! Que! Aurelio! 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 Cadê o meu presente? Cadê o meu presente? É o Gui! O Gui! É o Gui! Eeeeee! Corre aí, vai! Corre aí! 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 Pera aí que eu vou pegar agora Ah! Pica aí! É, deixa aqui. Ah, não adianta. Agora eu sou. Gui, Gui, dá tchau. Tá aqui, Gui? Manda um beijo. Sorriso do Michael Jackson agora, Gui. Sorriso do Michael Jackson, como é? Ó, Gui, tu tá passando televisão. Gui. Eu vou dar um beijinho. Manda um beijo pra quem? Fala pra minha mãe. Vamos dar um beijo pra quem? Fala pra minha mãe. Fala pra minha mãe. Restos. Tchau. Tchau.